Olá novamente, está na hora de tirarmos o nosso peeling. Vamos tirar com água, com água tépida. Quando retiramos o excesso de produto com água, depois retiramos o excesso de água também. Depois deste processo é muito, muito importante voltarmos a usar o tónio. Sempre que usamos água, como já vos disse em vídeos anteriores, devemos usar o tónio para equilibrar novamente o pH da nossa pele. E neste caso vai-nos ser extremamente útil para retirar algum restinho de peeling que tenha ficado no rosto. Uma das coisas que notamos logo ao usar este peeling é que o algodão sai extremamente sujo. Já está a acelerar o processo de regeneração da pele e, portanto, a partir de agora, a partir do momento que começamos a fazer o tratamento, todos os dias de manhã vamos notar o algodão cada vez mais sujo. É a nossa pele a expelir tudo o que é antigo, tudo aquilo que não precisa. E agora, terminamos com o hidratante. Neste caso, como é de noite e devemos fazer sempre o tratamento à noite, vamos aplicar um hidratante normal. No dia a dia, depois de todos os dias, vamos ter o cuidado de utilizar sempre o hidratante com a proteção solar superior. E, depois de todos os dias, vamos usar o hidratante normal. E, pronto, o rosto fica mais luminoso na primeira aplicação e, gradualmente, semana atrás de semana, vocês vão notar cada vez mais resultados. A pele vai ficando cada vez mais luminosa e cada vez mais jovem. Até à próxima!